1, 2, 3, 4 Trilhando meu caminho na fé com humildade Eu não fecho meus olhos pra toda falsidade, não Não se desfaça com toda sua vaidade Não feche seus olhos pra toda falsidade, não Não se desfaça com toda sua vaidade, não Evaporei meus pensamentos Pra nunca mais poder pensar Eu sou guiado pelo vento Encorajado pelo mar Você que faz o seu momento Nunca pare e nem deixe de lutar, não Não deixe de lutar Sentar a brisa que traz o vento E que traz o vento E deixe ela purificar Seus sentimentos São várias maneiras de encontro e me encaixo Tentando aproveitar Na vibe viajo, fruto e acho Uma forma melhor de expressar O sentimento vivendo Eu vejo Que todos ignorantes Confundem valor e preço Que a curiosidade desvenda os segredos E o tempo é a substância de que sou feito Apesar de todos meus defeitos Caminhando com os segredos Caminhando com os meus segredos Sou o feito A filosofia Eu trouxe leite da diversidade em cada lágrima Ensino a verdade Ensino a verdade O que dá preço A coisa é sua raridade E não se disfarce com toda sua vaidade Não sei voar com os pés no chão Não sei voar com os pés no chão Eu vejo raios de luz em plena escuridão A arte de vencer se aprende nas derrotas Não seja mais hipócrita Não Não seja mais hipócrita Não Trilhando meu caminho na fé com humildade Eu não fecho meus olhos Pra toda falsidade Não Não se disfarce com toda sua vaidade Não fecho seus olhos Pra toda falsidade Não Não se disfarce com toda sua vaidade Não 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 tanga Portra Obrigado.